Esse membro decide, em vez disso, ler e meditar sobre as Escrituras, buscando uma conexão mais profunda com Deus. Mesmo que isso vá contra a tradição familiar, está alinhado com o chamado de Jesus para priorizar a essência da fé sobre as práticas vazias. Aparência de religiosidade Considere uma pessoa que sempre se apresenta como muito religiosa, frequentando a igreja regularmente e seguindo todas as normas exteriores, mas que no dia a dia trata os outros com desdém ou injustiça. Essa pessoa pode estar cumprindo as tradições religiosas, mas não está vivendo de acordo com o verdadeiro espírito dos mandamentos de Deus, que pedem amor, justiça e misericórdia. Esses exemplos mostram como a mensagem central deste Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, pode ser aplicada na nossa vida cotidiana, destacando a importância de uma fé autêntica que vai além de meras tradições ou aparências externas. Amém?